Eu sempre falo, você fazer uma escola, uma faculdade, eu acredito que o Parque Tu é um nível faculdade. Eu que me formei em Direito, eu vejo ela diferente dos outros cursinhos nesse nível. Ah, eu nasci na bike, então eu vi bike desde que eu comecei a andar, né? Eu brinco e comecei a pedalar antes de andar, então pra mim significa bastante. Eu venho de famílias de ciclista, meu pai foi ciclista amador, correu 9 de julho aqui e tal. Eu, minha esposa, meus filhos, meus netos estão nisso. Nós continuamos pedalando, fazendo eventos, então pra ajudar o asilo, casa da criança, lares e tal. E é em razão disso que eu vim pra cá, porque nós temos uma escolinha aqui de lá, então a gente ajuda muito, tem um trabalho social e tal. Eu trabalhei, eu tive editora, eu vendi editora pra entrar aqui, né, nesse mundo. E então eu sempre tive apoio da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, então eles sempre me apoiaram. O ciclismo, se você for ver, é uma coisa séria, o pessoal às vezes brinca um pouco, né? Então é uma coisa mais séria. E foi dentro dessa seriedade, tanto é que eu busquei o curso, né? Eu sempre fui um mexânico, né? Então sempre mexendo aqui, mexendo ali. E aí eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? E antes era assim, meia dúzia de ferramentas, você fazia aqueles cursinhos online bem simples e você já tava... Hoje não, hoje é uma tecnologia muito maior, que você tem que usar uma ferramentaria bem específica. E não é só isso, né? Hoje você tem que usar um computador pra mexer, você tem que, sabe? São aplicativos, são sites e foi esse suporte que eu procurava na Parquitura. Eu confesso que eu não achava que era do jeito que é. Eu achei que ficou melhor do que eu pensava, né? Quando eu cheguei, eu falei, puxa, é uma coisa diferenciada. Não é como os cursinhos que eu fiz online, que eu assisti, tá? É uma coisa diferente, bem organizada, né? Cada aula, cada módulo que você faz, você tá numa sala específica, com poucos alunos. Então, você tem como você mexer naquilo, tem como você tirar dúvida com o professor. Não é uma coisa só séria e é uma coisa que você se diverte aprendendo, né? Isso que é legal. O ideal é ser ciclista também. Não que ele não necessariamente tenha que ser, mas eu acredito que o ciclista, ele vai saber respeitar o mecânico e conduzir de forma correta, conforme foi ensinado aqui, né? E aplicar aquilo no dia a dia, né? Então, eu brinco com o pessoal que ligava muito pra mim e falava, Claudio, você trabalha com o quê? Eu falei, eu trabalho com vontade de pedalar. Então, hoje eu quero trabalhar com isso também. Eu ainda falo que eu gostaria de ser um mecânico meio artesanal. Aí eu falo, o que é artesanal? Eu falo, não é ser metódico, sabe? Não é até assim, eu quero ganhar dinheiro só com isso. Não é isso que eu quero. Eu quero viver da bike, mas não é o principal dela pra mim, não é só ciclista. Eu falo, não é, eu acho que eu quero ganhar dinheiro só com isso. Obrigado.